Ih, tá dando um salve. Ô Kevin, deixa eu falar pra você. Ele falou, beleza, cantou com o Poch Malone. Eu queria saber a hora que ele subiu num palco. Não, mas tem outra parada, meu chico. Tem. Tem o tal de Drake. É, mano, ele foi o único cara que conseguiu fazer isso, mano. O cara, mano, como é que foi? Ele que te deu um salve, ele que quis gravar a sua música. Qual que foi a fita? Vai novinha, vai. Ele chamou no Instagram. Ah, para, velho. Chamou no Instagram. Que isso? Vai novinha. Não, e aí? Foda, chamou no Instagram, tipo... Quando ele chamou, tipo, eu fiquei sem o que fazer. Aí, tipo, eu mandei o... Não, velho, imagina. Ele olhou e falou, mano, tô assim, não sei o que fazer, mano. Caralho, velho, eu não sei o que a Bia reagir também. Foda, mano. Eu tô com a mensagem aqui ainda, acho. Tem, né? Tem. Eu chamei ele 300 vezes no mês de poder, mas... Mas já foi, ó, aconteceu. Foi, foi, obrigado. Mas como que foi? Foi do nada, ele te chamou, mano? Esse é o meu. Caralho, foi mal. Tá suado. Ele não sabe nem o tal dele. Piada. Deve estar com ela. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, mano, ele me chamou no Instagram. Eu sem saber falar inglês, eu encaminhei pro meu empresário aí. Tipo, meu empresário me passou por mim. Aí ficaram conversando, trocando ideia. Várias ideias, mano. Qual que era o papo dele? Ele falou, mano, eu gostei muito da sua música, quero fazer um remix. Que é a música, ela é do tipo, aquela rebola pro pai. Maravilhosa. Aí, passou um tempo, a gente achou que ele não ia lançar, mano. Aí a gente mandou uma voz nova pra custo de qualidade e tal. Ele falou, não, quero a primeira voz que é o sentimento, mano. E essa música foi feita num site pornográfico. Ah, como assim, mano? Que? Papo reto. Você opôs ela num site pornô? Não, mano. Essa música foi feita a partir de um site assim, mano. O cara falou que tinha sentimento. Tipo assim, essa música a gente tava em Natal. Tava eu, meu produtor. Aí a gente tava zoando, mano. Olhando os bagulhos de site, pá, que acompanhante. Aí eu, porra, tu vindo esse bagulho. O mais engraçado é o comentário, mano. Ah, mentira, foi por conta de comentário. É o cara veio. É, falou o que tá escrito no começo da música, mano. Dali pra frente, tipo, escrevendo, saiu, tipo... É lá, do tipo, que gosta muito. O maluco me transformou a minha vida, que ele pegou. E você cantou na Rano isso, mano. Genial. Esse bagulho aí, porra, foda, mano. Até hoje eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa. Mano, que dá hora, viado. Mas lá, quando você começou a ler as paradas, você imaginou, mano, isso aqui dá uma música? Na hora? Você vive em função disso, né? Mano, eu tava fazendo uma música, tá ligado? Só que a gente tem um descanso. Dá uma olhadinha ali, pá. Aí eu procuro várias formas de fazer música, tá ligado? Pô, cara, tipo assim, eu vou no Google, às vezes fala palavras que rimam com tan-tan-tan pra terminar a música. Ou então palavras que terminam em A pra rimar, tá ligado? Eu vou fazendo todo... Todo um estudo ali. Todo um estudo, né? Que tem uma hora que não tem mais como escrever espontâneo, né, mano? E nesse dia eu tava zoando, vendo a parada. Do nada eu vi o comentário, mano. Caralho, mano. Mas tava escrito da forma que começa a música, mano? Tava, mano. Se porra, porque não tem como voltar, não sei, mano. Tipo... Caralho. Tava olhando nela, pesquisando as mulheres não, hein, amor? A gru tava zoando, procurando música, pô. Mano, eu já fiz vídeo. Tava procurando música. Eu já fiz vídeo reagindo só ao chat de site. É engraçado. E aí na hora que você falou, é uma descrição mesmo do que a mina gosta, do que ela faz. Caralho, aí ele te chamou e aí na hora que você mandou a gravação melhor, tipo, ele falou... Não, 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 quero a primeira. Quero o sentimento da primeira música. Que foda, mano. E foi gravado lá no hotel, mano. Microfone de mão e tal. Minhas músicas, a maioria foi assim, mano. Dinâmico? É. Acho que explodiram mesmo, foi assim. Natal, mano. Foi na cidade de Natal que eu fiz. Pô, trouxe várias músicas. E ela do tipo, foi uma música que eu senti mesmo que, caralho, essa daqui vai explodir, mano. Você sentia isso? Porque eu fiz ela, tá bom, fui pro show. Peguei a van voltando do show. Aí eu falei, coloquei o fone. Aquele momento que, tipo, parece que o tempo fechou, eu coloquei o fone. Eu escutei, eu falei, caralho, explodiu. Caralho. E é uma música dançante, tipo, suave. Não, essa música, a primeira vez que eu vi, eu já falei, é uma delícia essa música. Que boa.